Minha idade, coiçeram o pleno, tá bom, tchau! Wake me up, before you go-go, don't leave me hanging on like a yo-yo Wake me up, before you go-go, I don't wanna miss it when you hit that high Wake me up, before you go-go, cause I'm not planning on going so hard Wake me up, before you go-go, I'll take a dance tonight Wake me up, before you go-go, I wanna hit that high Wake me up, before you go-go, I wanna hit that high Yeah, yeah, get your sights out of my way Make your sunshine bright and dark as day Turn your bright spark into a plane Yeah, yeah, my beats per minute have never been the same Cause you're my lady, I'm your fool E isso me faz quando você é sozinha Come on, baby, that's not fine Quando eu vou dançar, tudo vai ser tudo bem Wake me up, before you're broken Don't leave me hanging on like a yo-yo Wake me up, before you're broken Don't wanna miss me, yeah Wake me up, before you're broken Cause I'm not planning on knowing solo Wake me up, before you're broken Take me dancing tonight I wanna hit that high Yeah 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 Hey Yeah When you're feeling moving tight We can dance tomorrow night So that the best one can bear They can dance Use the opposite Sim 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 Evo nam opet naših malih zboraša trećeg C koji će nam odpivati pjesmu Proljeće u srpu. Muzika Zapieva marnica, stienica, evo zucca evo kraječa. Tchau, Jesus, também vai rir, e se vai para a luta e a casa. Tchau, Jesus, também vai rir, e se vai para a luta e a casa. E caos, Jesus, muito e o sim, e se vai para a luta e a casa. E caos, Jesus, muito e o sim, e fará a luta e a casa. E caos, Jesus, muito e o sim, e fará para a luta e a casa. E caos, Jesus, muito e o sim, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA ZNAŠ 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 DA ZNAŠ